Olá, pessoal! Hoje nós vamos, né, fazer um acabamento aqui pra o nosso desenho, pra nossa pintura, tá? Então, eu passei aqui, olha, acho que dá pra ver, um risquinho aqui com a régua, tirando o excesso do meu tecido da parte de cima, e vou fazer um acabamentozinho por aqui. Então, eu vou querer fazer, uma colega nossa, ela me perguntou sobre o uso da termolena em tecido. Então, eu vou fazer aqui um acabamento, um biquinho, uma barrinha falsa, algo assim, e depois a gente vai passar a termolena e recortar pra vocês verem esse processo, tá certo? Eu sei que você, isso aqui, né, foi voltado pra, tipo, a primeira aula pra quem tá iniciando na pintura em tecido, mas você vai ver que o uso da termolena e do recorte do tecido é muito tranquilo, qualquer pessoa pode estar fazendo. Aqui, deixa eu começar aqui um detalhe. Eu vou colocar o risco, assim, bem, bem suave. Acho que não tá dando nem pra você ver aí na sua casa. Deixa eu ver que já tá tortinho aqui, eu preciso que isso aqui fique no ângulo certinho. Mas, você não se preocupa que depois eu vou deixar o grafite mais forte, uma vez, né, que eu tô fazendo aqui direto no tecido, e você visualizará perfeitamente. Eu vou aproveitar todo o pedacinho aqui do meu tecido, tá? Trazer pra cá. É um coraçãozinho que eu tô desenhando aqui. Pronto, deixa eu trazer minha ideia de um coraçãozinho. Aqui em cima eu vou colocar um detalhezinho, fechando, pegar assim, fechar pra cá, e vou pegar assim também, e vou fechar pra cá. Passar aqui, um cortezinho. Já tá dando pra enxergar um pouquinho melhor, não é? Pronto, assim nós vamos fazendo. Agora, deixa eu acender também um pouquinho o meu coraçãozinho, porque, você conseguindo ver aí na sua casa, o entendimento é outro. Isso, só passando o lápis muito clarinho, fica difícil pra você. Olha só, aqui eu fiz o desenho de um coraçãozinho, e fiz um detalhe aqui em cima. Pra esse coraçãozinho, eu vou abrir aqui, vou fazer aqui uma circunferênciazinha aqui, e uma para cá. Aqui, encostando uma na outra, as duas bem grudadinhas. E a outra aqui. Aqui eu vou descer, aqui um detalhe, e aqui um detalhe. Pra esse bem. Bem pra essa região aqui, eu tô tentando, olha, centralizar isso aqui, tá certo? Agora aqui, eu vou fazer assim. Fazer outro detalhezinho aqui, e outro detalhezinho aqui. Assim, e assim, pra gente preencher mais isso aqui, na hora do nosso corte. Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. O que é que vai sair aqui? Vai sair, a gente vai cortar isso aqui, vai cortar isso aqui, isso aqui, isso aqui, e isso, e isso. Tudo isso aqui, nós vamos descartar, tá? Depois. Agora aqui, eu vou vir assim. Esse lado daqui é maior que esse. Então, isso é bom, né? Eu posso brincar um pouquinho, fazendo detalhes diferentes. Quando a gente tenta fazer os detalhes todos iguais, é mais difícil, né? O nosso trabalhinho. Aqui, eu vou trazer rente ao meu risquinho, não vou subir. Aqui, eu vou fazer assim. 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 E assim. Deixa eu deixar um pouquinho mais marcadinho, pra você ver aí em casa. Pronto. Aqui, nós já temos, já estamos seguindo um detalhe. Deixa eu ver. Aqui, eu vou tirar outro desse. Mais ou menos parecido, não igual. Aqui. Aqui. E aqui. Esse daqui é apenas um lado, esse daqui é duplo. Deixa eu tentar subir um pouco mais aqui. Não há necessidade, tá? De ficar tudo igual. Se você quer fazer tudo igualzinho, faz no papel. Porque aí, você só ir dobrando o papelzinho, com a ajuda de um carbono. Aí, você vai conseguindo, né? Fazer tudo do mesmo jeitinho. Bem igualzinho. Aqui é só um exemplo, né? Pra gente tá entendendo esse trabalho. Então, eu vou fazer ele bem assim. Bem soltinho. Deixa eu ver. Aqui, eu vou puxar um aqui. E... Emendando aqui. Trazendo ele pra cá. E aqui dentro, deixa ver. Como eu faço aqui. Eu queria um corte aqui. Eu acho que eu vou descartar tudo isso. Vou descartar essa parte inteira. Agora, eu vou logo terminar esse lado, pra gente detalhar esse aqui. E vou fazer esse lado diferente. Uma vez que eles têm tamanhos diferentes também. Agora aqui, eu vou vir aqui... Puxando um detalhezinho. Puxando um pouquinho diferente. Puxando pra cá. E fechando aqui. Aqui, eu vou trazer um detalhezinho que vai encostar aqui, né? Mais um arabescozinho. Que encostará aqui. E que fechará o nosso trabalho. Todo simples. Aqui, haverá cortes. Então, agora, vamos pra cá. Aqui, eu vou começar mais ou menos igual. Vou puxando aqui. Trazendo bem pra cá. Deixa eu fazer aqui uma curvaturazinha desse arabesco. Aqui, deixa eu arrumar ele pra ele ficar mais bonitinho, tá, Feio? Aqui. Aqui. E aqui. Deixar um pouquinho diferente. Esse arabescozinho. Arredondar ele aqui embaixo. Encostar nesse outro. E vou trazer aqui. Deixa eu ver. Acho melhor eu encostar aqui. Trazer aqui. E descartar também essa parte. Pronto. Pronto. Agora, eu vou vir pra essa região aqui. E vou pegar aqui. Atirar um arabesco. Arabesco simples. Pra essa parte aqui, eu vou fazer já assim. Já vou fazer logo a parte de dentro. Aqui. Vou fazer aqui. 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 Eu vou vir normal. Eu não vou fazer assim pra fora. Porque ficam partes assim muito delicadas. Então, eu sempre prefiro fazer ela assim pra dentro, tá? Porque fica uma região com a sustentação mais forte. Mas não quer dizer de forma alguma que você não possa estar fazendo também ele pra fora, tá bom? Então, fica muito ao seu gosto. Deixa eu trazer mais pra cá. Vamos centralizar um pouco mais. Aqui. 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 Eu vou descartar isso, 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 isso. Esse daqui. Eu vou arrumar ele um pouco mais. Aqui, eu vou trazendo pra cá. E aqui, eu vou fechar. Assim. Bem fechado mesmo. Bem marcado. Pronto. Aqui, eu vou tirar faixas. E vou tirar uma aqui também. Aqui, eu vou tirar uma faixinha também. Pra cá. Aqui, eu vou fazer um arabescozinho fechando essa região. Deixa eu fazer assim. Aqui, um arabesco simples, só pra fechar. Agora, eu vou deixar isso aqui bem forte, pra que você, né, esse grafite bem marcado, pra que você consiga enxergar direitinho e entender bem o nosso trabalho pra hoje. O desenho, ele é um pouquinho assim, mais complicadinho, né, cheio de curvaturazinhas, mas é só o desenho. Você vai ver que a pintura, o uso da termolina, o todo, é muito tranquilo de ser feito, tá certo? A pintura também é muito fácil. Agora, deixa eu colocar o grafite aqui bem forte e volto pra você visualizar direitinho, tá bom? Bom, gente, aqui, olha, eu fiz, né, vários detalhezinhos pra que a gente possa tanto pintá-los quanto depois tá recortando, deixando um detalhezinho aqui em volta do nosso, do nosso trabalhinho, né, da nossa pintura. Logo mais, eu volto pra gente fazer esse acabamento. Beijos e até mais. Tchau! Tchau!